Se na frente do microfone ele tem esse tipo de fala, imagina o que ele é atrás do microfone. Então, tipo, deve ser a pior pessoa do mundo, então me causa nojo. Então, pô, se chegar no Vini, pô, Vini. Bem-vindos ao Corte do Barba, o canal oficial de Corte do Barba Cash. Se inscreve no canal, ative as notificações, já deixe o like e compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque 97% das pessoas que assistem o nosso conteúdo não são inscritos no nosso canal, beleza? Então não sejam um desses 97. Obrigado, tamo junto e bom vídeo. Com relação à imagem do jogador, com relação a ser um personagem, a questão de marketing, a questão de tudo. Então eu queria muito fazer com o Beckham, porque eu sempre fui muito melhor batendo na bola do que jogando com a bola. Então eu sempre fui mais do pênalti, sempre fui muito mais da falta, do escanteio, enfim. Então eu sempre pagava muito pau pra quem, sempre paguei muito pau pra quem era bom na bola parada. Que o Beckham é o jeitão que ele bate ali. Então esse é um dos caras que eu tenho vontade e felizmente todos os outros que eu queria eu já gravei. Aí o cara tira onda pra fazer o quê, né? É isso. Sobre isso, família. Mas o Vini Júnior, você já fez alguma coisa com ele? Não fiz, cara. Verdade, a gente jogou junto agora lá em Miami. Teve um jogo, mas acabou que a gente não fez um desafio ainda, não fez uma entrevista. Pois é, eu tô perguntando isso porque, claro, o Vini é um expoente aí do futebol brasileiro. Sem dúvida. Mas ontem, se eu não me engano, aconteceu uma coisa lamentável. Uma bizarrice, velho. Foi o Coke, né, que falou isso? O jogador do Atlético de Madrid? Não, não, foi, não. Ah, do comentarista? É. Cara, assim, é uma das coisas que me motivou a ter um podcast também. É, cara, como tem gente imbecil... Imbecil. Com o microfone na mão, velho. Sabe, tipo, como é que pode um tiozão desse totalmente retrógrado, sabe? Tipo, a gente tem amigos que trabalham lá na Espanha, inclusive com os jogadores brasileiros. E eles falam, cara, que lá ainda existe. Então é um negócio evidente. Mas é um negócio assim, tem que acabar. Não tem... Não tem... Claro. Não tem que ser tratado como, tipo, ai, teve uma fala infeliz. Não, isso é cadeia, velho. Racismo é crime. Esse cara tem que pagar, ele tem que ser punido. Então isso é um negócio que não dá pra aceitar mais. Tanto lá na Europa quanto aqui, na América do Sul, entendeu? Jogos na Argentina, no Uruguai. Cara, então não tem que ter ideinha. Tipo, ai, mas não sei o que. Não interessa, mano. Tem que aprender da pior forma. Tem que aprender sendo severamente punido, velho. É um absurdo, cara. E eu vi o vídeo, não sei se você chegou a ver, mas eu vi o vídeo e o... Até, obviamente, não sei se vai chegar até ele, mas parabéns ao apresentador do programa. Exato. Ele falou, não, você tem que respeitar, ele é ser humano, ele não é macaco, não sei o quê. Exato. O cara... Não, assim... Eles sempre usam isso, né, cara? Não, e o que me enoja é a naturalidade que o cara fala. Ele vai falando... E ainda se defende. Ele nem pensa pra falar. Ele sai, então, tipo, ou seja, se na frente do microfone ele tem esse tipo de fala, imagina o que ele é atrás do microfone. Então, tipo, ele é a pior pessoa do mundo. Então, me causa nojo. Então, porra, se chegar no Vini... Porra, Vini, pelo amor de Deus, mano. Força aí, sempre, mano. E conta com a gente que a gente sempre vai lutar do lado de cá também, né? E baila, Vini. Baila, Vini, é isso. Baila, Vini. Nossa, eu já tô vendo ele bailando uma copa. Nossa, agora que tem... Calando a boca desses filha da... Contra a Espanha, já pensou? Pô, nossa senhora. Ai, ai, ai. A ansiedade, como fica? Ai, coque. Fica com o coque fechado, rapaz. Vai perder o gás, o coque. Não, mas nem se compara, nem se compara com o que o cara falou, né? O coque falou com bobagem, mas nem se compara. Não, mas nem se compara. Não, mas nem se compara. Não, mas nem se compara. Obrigado.